Já pensou em se aventurar em busca de tesouros perdidos, joias ou ouro? Então não pule esse anúncio! Adquirindo seu detector de metal por intermédio do canal Bora Tectar, você terá uma excelente pós-venda de quem realmente entende do assunto. Além disso, te dará direito de participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, onde dezenas de pessoas trocam ideia sobre o detector de metal o dia inteiro. Está esperando o que para realizar seu sonho? Mande a mensagem e fale diretamente comigo!